olá pessoal do canal estou aqui com o motor da marca branco vou mostrar para vocês é o motor da marca branco está vendendo em 5 cavalos de potência diesel ele tem a saída pessoal de 2 polegadas seja o cano de 50 milímetros entrada também do mesmo jeito como vocês podem ver ele já está aí amarrado vou trabalhar com ele agora molhado de uma plantação olha só um motor muito bom muito bom mesmo ele joga 35 mil litros de água por hora vazão está vendo 35 mil motor de 5 cavalos alto escovante altura manométrica 25 mca então motor muito bom aqui a mangueira o mangote já está ali dentro do riacho eu vou ligar ele e vou mostrar para vocês ele ligado jogando água tá e aí é e aí e aí e aí Tem mudada, vou passar pra você. Olha aí. Esse é o feijão que eu vou molhar agora. Olha aí a vazão de água que ele joga. Lembrando que ele não tá acelerado. Tá trabalhando no normal dele. É esse daqui. Então eu recomendo pra vocês. Tem dois anos que eu tenho esse motor. E nunca vi um problema nenhum. Motor branco. Vender 710, 5 cv. É um motor muito bom. Joga muita água. 35 mil litros de água por hora que ele joga. Olha aí, pessoal. Qualidade.